E eu queria saber a opinião do senhor com relação à liderança maior do país, dando esse tipo de exemplo. Olha, eu acho que todos nós, em algum momento, acertamos e erramos. Existe a necessidade de se ver em que circunstâncias que isso se dá. Se há o dolo intencional, se há aquela coisa, vou fazer exatamente para confundir, para induzir. Eu acho que isso é o que divide. Tá. Então, o senhor considera que foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde, em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia. O senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, com a situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia? Não. A Tereza, que era funcionária do Ministério da Saúde, naquele momento o Ministério da Saúde estava muito comigo, senador. Naquele dia foi o dia que foi testado todo mundo no teste rápido. E a Tereza é uma funcionária de carreira. E eu a abracei, simbolicamente, despedindo. Eu não deveria, mas era muita emoção naquele momento ali. Era uma equipe muito unida. Mais uma pergunta. Diante de tantas mortes, vossa senhoria Luiz Henrique, e risco de colapso nos hospitais, com grande carência de vacinas, de quase impossibilidade de se fazer um lockdown 100% efetivo, e é uma guerra que a gente vive, que a gente viveu no período que o senhor era ministro, e que não dispõe de armas certificadas, entre aspas, para fazer esse combate. E onde devemos usar todos os recursos possíveis, apoiar a autonomia do médico e do paciente, evitando a perseguição e menosprezo das dezenas de milhares de médicos que o adotam. Disponibilizar na rede pública de saúde, com os necessários cuidados na sua administração, os diversos medicamentos seguros e com evidência científica. Eu faço aqui um parêntese. Evidência científica é uma coisa muito usada, muito batida. Mas a ciência está dividida com relação a tratamento preventivo ou profilático, ou tratamento imediato ou precoce. Existe uma divisão clara, alguns países adotam, outros não. E isso é importante, que nessa CPI a gente possa ter um equilíbrio para ouvir, para buscar a verdade. Eu lhe pergunto, o senhor não considera que errou, por ter sido um opositor, a opção do tratamento precoce ou imediato, proporcionando à população pelo menos o direito, pelo menos o direito a esta tentativa de tratamento extremamente seguro, segundo especialistas e médicos renomados, que nós tivemos a possibilidade de ouvir aqui no Senado já, amplamente disponível e a um excelente custo-benefício, com chance de reduzir a mortalidade, transmissão, a síndrome pós-Covid e até prevenir a infecção em um país que tem menos de 10% dos municípios que possuem leito de ITI. Será que o senhor vai ter algum remorso se no futuro, dentro de pouco tempo, se confirmar a expectativa de muitos médicos brasileiros reunidos em associações, que estão fazendo com resultados clínicos evidenciados? Eu queria saber do senhor isso. O senhor vai ter remorso? Não, senador. Aqui é ciência. Aqui é estudo. Eu jamais, na minha vida, tomei decisões sem estudar. E a gente, quando estuda, principalmente quando tem uma situação como essa, que você tem uma doença que ainda não está determinada, a gente tem que acreditar nas bases do seu estudo. Eu vou voltar ao tema que foi abordado pelo relator, porque houve um equívoco da sua parte no que diz respeito às datas. O senhor disse que foi em janeiro para fevereiro, mas essa recomendação aconteceu no mês de abril. Em sua gestão, o senhor chegou a recomendar que as pessoas com sintomas leves da doença não procurassem atendimento médico. Elas deveriam permanecer em casa, e é uma frase até um pouco difícil de pessoas que querem acreditar na ciência. Fazendo orações, tomando chá e canja de galinha. O hospital ou o posto de saúde somente deveria ser procurado em caso de febre alta ou desconforto respiratório. No entanto, sabe-se que a Covid-19, frequentemente, é uma doença silenciosa, progressiva, que demanda cuidado dos médicos imediatos diante de tantos fatos. Queria saber o que levou o senhor, que é um médico, a fazer essa recomendação, que no meu ponto de vista, que não sou médico, é uma recomendação equivocada, que resultou em enorme subnotificação e, sem dúvida, contribuiu para que muitos transmitissem o vírus sem saber que estavam infectados e que várias sofressem o agravamento da doença sem qualquer assistência médica e milhares adentrassem os hospitais de todo o país, quando a doença já estava em estado avançado, acabando perdendo sua vida. Considerando que metade dos pacientes que são internados precisam ser entubados e que dois a três pacientes que são entubados acabam não resistindo. Dois terços. O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para atingirmos esses exorbitantes números de mortes no nosso país? Quando se criou essa narrativa, ela é uma narrativa muito interessante de internet, eu percebi essa narrativa vindo, vindo, ela é repetida, ela é repetida, quando ela sobe nos trens de todo, depois ela baixa, normalmente ela flutua. Eu vejo ela como uma guerra de narrativa, sabe? Uma guerra de narrativa de quem? De quem só fez por ciência. Eu só fui no que eu tinha em cima da minha mão, em cima da mesa, o que é ciência, o que está na Organização Mundial da Saúde. Faz clara, ministro, essa frase é sua? O senhor recomendou que as pessoas ficassem em casa fazendo orações, tomando chá e canja de galinha? Bom, primeiro, orações eu faço todo dia. Eu não tive nenhum dia, senador, que eu tenha... Eu só gostaria de saber se a frase é sua. Quando eu entrei no Ministério da Saúde, que eu não tenha rezado uma ave maria. E hoje, antes de vir para cá, eu leio a oração de São Jorge. Caldo de galinha é uma coisa também que aprendi com a minha avó e a minha mãe, que deve se tomar quando você está doente. Repouso, orações, hidratar. As recomendações lá são, prepare um quarto separado, hidrata, monitore, use o termômetro. Elas são assim... Só para esclarecer, é verdade ou não isso? O senhor está dizendo que o senhor consultou isso em algum lugar, posso ter dito, não me lembro. Mas, enfim, pessoa que está com virose, ela deve fazer repouso, deve tomar um alimento hiperproteico. Agora, na linguagem do povo brasileiro, uma canja de galinha é uma alimentação hiperproteica. Ele entende, ele sabe o que eu estou falando. Repouso, ele sabe o que eu estou falando. Não tomar golpe de ar, tomar chá. Chá de raiz de fedegoso. Quantas vezes falei? Tome, é bom, hidrata. É assim, deve ser. Eu só fui no que eu tinha em cima da minha mão, em cima da mesa. O que é ciência? O que está na Organização Mundial da Saúde?